Oi menino, oi daqui hoje é dia 23, dia 23, uma quinta-feira, eu tô aqui dando uma voltinha com o pit pit, aliás, acabamos de dar uma voltinha, né pit pit, aqui o tempo já tá 5 e meia já, tá querendo escurecer já, agora nós vamos embora, olha pit pit, boa tarde aí para nossos amigos aí da vaia do pit pit, bom, bom dia aí para nosso amigo Jobinho, bora, boa tarde para Jobinho, muito bem, embala, merece boa tarde também, cuja, muito bem, faltou o pinico, bora cuja, bora pit pit, isso, boa tarde para todos, encerrando aqui uma campeadazinha, oi da pit pit pit, dá tuas notinhas aí pit pit pit, muito bem, ok,